É o que? É o Alien? O que que é Alien? O Alien vs Predador? Ah, não sei o que é isso. Não vejo essas porra. É louco, nunca assistiu? É o Gafanhoto? Não, ele é um Alien. Ah, nunca assistiu, porque eu tinha que assistir isso aí? Alien? Onde é que passou isso aí? Porra. Na Globo? Predador, você assistiu? Não. Porra, você tá zoando. Por que que eu vou zoar, velho? Não, coloca aí, coloca aí, mano. Eu não, velho. Coloca aí o Google. Eu não vou colocar, não, velho. Predador, coloca aí. Eu não vou, porra. Mas se eu não... Cara, pensa que eu não vi, porque eu não quero ver. Por que que eu vou querer ver agora, forçado, velho? Cara, mas você vai ver a foto só pra ver se você conhece. Não, eu não conheço. Eu tô te falando, absoluto. O Arnold Schwarzenegger, maluco. Eu, o Arnold Schwarzenegger, eu conheço. Não, ele fez o filme. Mas ele é o Predador? Nossa, antigasso, né? Ele é o Predador. Ele enfrenta o Predador. Então, pronto, pô. Eu conheço o Arnold. Mas eu não conheço o Predador, não. É, mas perdeu de ver, então. Porque o filmão é bala. Perdeu, não dá pra ver mais. Perdeu de ver antes. Agora pode aproveitar. Eu o meu um pouco depois do que o seu. Não, o conhecimento vai ser o mesmo.